Olá galera bom dia para todos vocês canal Tenga Tizinho aqui diretamente do Sítio Pilões que é uma localidade aqui muito ótima para morar aqui ó Algo Energia beleza e daqui para a cidade cheia de Alagoas é em médias no máximo deve dar uns 9 a 10 km beleza hoje eu estou aqui para fazer a gravação de um terreno que o proprietário pediu que é o Zé Luiz o terreno dele está aqui ó essa terra que tá arada é o terreno dele ele mora em São Paulo e no final da gravação Zé Luiz vou mandar o Zalo aí que você pediu beleza e o seu terreno aqui é maravilhoso o terreno muito bom mesmo a terra boa também plano com uma visão show de bola vamos dizer assim né que é maravilhoso mesmo aqui a visão tem aquele serrota ali ó para você ver levantar de manhã curtir essa passagem aí ó e mais na frente ali tem um serrota o vento também lindíssimo também serrota o vento vou girar aqui um pouquinho para as pessoas ver olha lá o serrota ali é o serrota o vento né e voltando o assunto aqui mostrar o terreno do Zé Luiz o o terreno do Zé Luiz aqui ele comprou através do canal do Tinga Tizil então aí ele tá em São Paulo e se Deus quiser ele vai construir aqui para morar agora pense num terreno top viu aqui é a entrada do terreno tá todo arado eu acho que arado mais ainda não apronta arainha mas com certeza vão aprontar feijão ou milho né mas o terreno aqui é chuva muito bom mesmo aqui estrada boa também ó aqui fica tudo aqui interligado com serrota o vento morão sítio lagoinha tudo pertinho por aqui logo na entrada aqui tem esse pé de cajueiro também tem uns pés de pinho tem eita rapaziada que eu tô vendo aqui o pé de manga lá no quase no final do terreno tem bastante manga eu acho que as mangas tomadoras mas eu vou chegar até lá viu vou enfrentar essa essa terra mas vou chegar lá porque o pé de manga daqui eu tô olhando tá um tá lindemais viu é vou mostrar aqui a outra lateral né do terreno Zé Luiz agora pensa num terreno bom viu o terreno maravilhoso isso aqui é espetacular viu então esse terreno aqui comprado através do canal do tinguetezinho que eu já falei viu mas bom mesmo no espetacular aqui o terreno olha olha que visão e tem casa aqui na frente também aqui do terreno tem casa aqui deixa eu subir aqui pra essa aqui é uma lateral que é a cerca né olha eu tô vendo aqui tem três pé de cajueiro os pé de pinha opa pé de pinha e o pé de manga lá atrás o pé de manga aqui eu tô vendo tá mesmo uma um árvore de natal agora pensa viu e no final do vídeo eu vou mandar um uns alô e uns abraços por por Zé Luiz e a família viu agora pensa aqui ó e no um terreno top rapaz é pano é braninho viu muito bom isso aqui dá para construir várias casas né se a pessoa quiser né mas é mas com certeza ele vai fazer uma ótima casa aqui vai ser show e agora eu vou entrar aqui ó vou abrir essa cancelinha aqui essa ponteira para entrar e ele já mandou plantar uns pés de coca aqui ó ó os pezinhos de coca eu acho que aqui ó ele deve fazer a casa aqui depois dos pés de coca aí vai ficar top aqui vai ser a entrada né agora pensa pense em um terreno lindo maravilhoso aqui esse terreno que o rapaz pediu para mim fazer para colocar no canal para vender ele tinha plantado feijão de cora aqui mas era um feijão de cora agora eita acho que já plantaram acho que é plantar o milho aqui ó isso aqui é para fazer silagem terreno bonito aqui ó olha que passagem huh lá daquele morro a visão é linda viu Ainda não cheguei nem no meio do terreno aqui ainda, que eu vou lá no pé de manga para me mostrar o pé de manga. Olha, ali na frente é a estrada, lá naquele pé de cajueiro. Tem bastante vizinha aqui perto. Você viu, onde tem esse risquinho assim, olha, e a plantação do milho ainda. Isso aqui não está nascendo ainda. As que fizeram essa plantação faz pouco tempo aí. Rapaz, estou chegando aqui perto do pé de manga aqui, pessoal. As mangas já estão caindo, rapaz. Manga madura. E é manga rosa, rapaz. Olha que delícia. Xu, maria, mano. Olha, Zé Luiz, seu pé de manga como é que está? Essa é manga rosa. Que show. Olha. Tem duas maduras ali, olha. Aquela e aquela outra ali. Está começando a cair a manga. Agora pense, viu. Manga rosa. Olha, está caindo aqui, olha só a manga. Está começando a cair isso. Tem manga no chão aqui, madura. Quem está comendo é os... Quem está comendo é as abeias aqui, olha. Olha a manga. Rapaz, que coisa linda aqui, olha. 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 Que manga bonita aqui no chão, olha. Olha outra aqui, olha. Já está coberto aqui. Olha. Olha outra manga no chão aqui, olha. Lindo mesmo aqui, rapaz. Pé de manga, viu. Rapaz, que é a manga padoura, viu. Pé de manga está igual um natal, viu. Agora pense, viu. Zé Luiz, vem com a família aí, olha. Você come essas mangas. Eita coisa linda, viu. Olha a páscoa. Que coisa. Maravilhosa aqui, olha. Essa manga, essa manga rosa na feira para vender é caríssima, viu. Cara mesmo essa manga. Rapaz, que coisa linda, viu. Muito bom, viu. Pronto, eu vou mostrar aqui o final do terreno. O final do terreno é aqui, olha. Onde tem essa seca aqui, aqui é o final do terreno. Zé Luiz, olha. Aqui é o final do terreno. Muito lindo mesmo aqui, olha. Estou no final do terreno aqui, o Zé Luiz, mora em São Paulo. Através do canal do Tinga Tiziô, pé de manga. Rapaz, graças de Deus, como é lindo aí, olha. Agora pense. Vou mostrar aqui mais o terreno. O rapaz disse que plantou o milho aqui, ele falou que está com cinco dias. Acho que com oito dias que começa a nascer aqui o milho. O terreno é muito bom, vou falar a verdade. Terra boa também, que é barro, né. Se fizer uma casa, é bom fazer mais ou menos por aqui, assim, olha. Fazer um pouco em meio distante da estrada, sabe. Aí fica só o ouro, viu. Fica bom mesmo. Espetacular aqui. É isso aí, Zé Luiz. O terreno está espetacular, viu. Está uma maravilha de terreno aqui. Muito lindo mesmo aqui o terreno. Agora já estou me aproximando aqui do início do terreno, né. Que é a estrada. Para você ver que tem vizinho aqui na frente morando, tem casa. E ali mais na frente tem mais... Tem casa também. Tem uma estrada muito boa aqui. É a principal. Aqui dá acesso aos morãos, é... Lagoinha, a Guadaria dos Marianos e Sítio Jurema, né. Fica tudo interligado por aqui. Mas o terreno aqui é show. Muito bom mesmo aqui. E o Zé Luiz manda um alô para o seu sogro Paulo e sua sogra Fátima. E Paula, sua esposa. E Pietra, seu filho. E manda um alô para o pessoal do... Serrota do Vento e Sítio Pilhões. Beleza? E é isso aí. E para ficar junto e misturado, galera. Continue se inscrevendo no canal do Tinga Tizinho. E taca o dedo no like aí. Para fortalecer mais o canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E fica com essa visão aqui maravilhosa. Fui!